Eu me chamo Rislane, faço parte do primeiro ano do ensino médio e eu vou falar um pouco sobre o itinerário de empreendedorismo com o qual eu escolhi. Uma das aulas que mais me chamou a atenção chama-se Boleto Abolado, que é da educação financeira. Eu acredito ser extremamente importante para o aluno aprender desde cedo como organizar os seus custos e como aprender a controlar o seu próprio dinheiro. Acredito que está sendo aulas muito produtivas porque está ajudando a gente a ter um bom senso melhor sobre as coisas ao nosso redor. A importância do dinheiro e como melhor utilizá-lo.